graça e paz queridos tudo bem com vocês hoje é 9 de junho de 2019 e vou compartilhar com vocês amados uma mensagem que o senhor já tem trabalhado comigo alguns anos nos meus anos de conversão amém e o tema dessa ministração é Deus une propósitos na vida sentimental amém e não seremos envergonhados vamos consagrar o senhor fechando os olhos aleluia senhor esse é o dia esse é o dia que o senhor fez nos ensine pai a viver todos os dias para o senhor alegremos e regozijemos neste dia senhor que ó Deus Cristo venha ser glorificado em nome de Jesus senhor nos purifique pelo sangue de Jesus no mundo espiritual de todo pecado pai de toda de todo pensamento contrário toda depravação pai senhor converta a nossa carne converta que venha ser levado os nossos pensamentos a nossa conduta obedientes a tua palavra em nome do teu filho Jesus Cristo amém glória a Deus queridos aleluia amados antes de começar na palavra é o senhor como disse o senhor já tem trabalhado trabalhado comigo alguns anos a respeito de propósitos na vida sentimental e os todos os propósitos que o senhor me deu foram foram que foram por pessoas que eu não não cheguei a conhecer o senhor ele usa sim pessoas e ele já usou pessoas para falar comigo queridos de acordo com as minhas orações então o senhor ele vê todas as coisas ele é um Deus que vê ele é um Deus que ouve e é um Deus que está perto ele não está muito longe amém o que faz separação são os nossos pecados amém queridos a palavra de Deus ela é a proteção para sua vida a palavra de Deus é que vai proteger você dos caminhos de morte de laço de morte da imoralidade da sensualidade que é pregada continuamente no mundo amém o mundo ele prega o que é contrário a palavra de Deus o mundo incentiva a sensualidade a palavra de Deus nos diz não desperteis a sensualidade o mundo diz se envolva em muitos relacionamentos até que você encontre o certo Deus diz eu tenho algo para você eu tenho um propósito eu tenho um só parceiro para você assim diz a palavra queridos o mundo diz se envolva precocemente a palavra de Deus nos diz espere o tempo certo porque no tempo certo você estará pronto amém eu creio querido sim que Deus ele une propósitos e ele tem propósitos para cada coisa para cada tempo nesta terra como descreve sua palavra no livro de provérbios no livro de Eclesiastes principalmente Eclesiastes capítulo 3 que o Senhor fez tudo para um tempo determinado amados Deus teve um propósito de criar os céus e a terra Deus teve um propósito de criar você Deus teve um propósito de criar os animais de criar a natureza de criar a natureza amém Deus ele teve o propósito de criar o tempo e tudo é no tempo dele queridos só que a nossa carne ela não sabe esperar no Senhor mas quando nos fortalecemos no Espírito Santo aprendemos a buscar o Senhor amém amados até pastores líderes pode dizer você deve escolher uma pessoa sim de acordo com os caminhos do Senhor só que Deus se ele quiser ele pode sim se você clamar por graça ele pode sim interferir na vida sentimental não é uma interferência mas Deus ele vai te guiar se é para a honra e glória do nome dele amém um exemplo que eu gosto muito na bíblia é no livro de Eclesiastes capítulo 1 que Deus ele manda Eclesiastes buscar uma mulher de prostituições para cumprir um propósito de Deus amém então o Senhor amados ele faz aquilo que ele apraz para uma nação para uma geração para o corpo de Cristo amém que a noiva peço que vocês abram no livro de Salmos capítulo 25 vamos estar lendo verso 3 amém glória a Deus não seja envergonhado nenhum dos que esperam em ti envergonhado sejam os que sem causa procedem traçoeiramente amém aqui amados é uma mensagem do salmista é essa mensagem amados são para os filhos de Deus amém remidos lavados pelo sangue de Jesus aqueles que são remidos lavados pelo sangue de Jesus eles não andarão envergonhados eles não andarão como o mundo o mundo queridos quer trazer a vergonha na sua vida amém porque a vergonha o que o mundo prega é vergonha escândalo amém ao contrário da palavra de Deus a palavra de Deus Deus ele vai te colocar em posição de honra o mundo não satanás só quer envergonhar nossa vida queridos entenda no teu espírito amém e aqueles que serão envergonhados é aqueles que andam em caminhos ímpios pelo seu próprio coração não consulta a palavra não meditam não tem uma vida de renúncia então eles tendem quando estamos sem a cobertura da palavra sem a cobertura espiritual da palavra de Deus que é proteção para a sua vida para a sua alma tendemos a caminhar trai someramente amém tropeçamos estamos em trevas sem a graça e misericórdia de Deus e o Senhor amados aleluias quando oramos ao Senhor Senhor que eu não seja envergonhado que na minha espera no Senhor porque eu confio na tua palavra amados em tantas em tantas ataques do mundo em tantas cobranças do mundo queridos o Senhor tem me dado muitas palavras em muitas lágrimas em muitas petições o Senhor tem colocado palavras de vida eterna na minha vida no meu espírito porque é isso que ele quer para nós amados ele quer algo que vai glorificar o nome dele amém peço também que vocês abram no livro de Cantares capítulo 2 verso 7 conjuro-vos ó filhas de Jerusalém pelas gazelas e servas do campo que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira amados mais um exemplo que o Senhor nos ensina vivemos no mundo queridos que o tempo todo desperta a sensualidade desperta adolescentes amados amados a serem erotizadas as crianças na nossa sociedade atual estão sendo erotizadas pela mídia falo assim espiritualmente e também dá para perceber subliminalmente não sei falar a palavra correta mas percebemos isso amados temos a percepção o nosso cérebro amém quando é usado o lado direito amém então eu percebo isso nos dias atuais as adolescentes se envolvem em relacionamentos precoces muito antes dos seus 15 anos e muitas vezes não terminam seus estudos e vemos uma sociedade amados na qual estamos o Brasil é um país que é considerado um país da sensualidade amém a palavra de Deus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento de buscar a sabedoria do Senhor e aqui nos diz queridos a palavra que não devemos despertar o que? a sensualidade das crianças amém o namoro no mundo muitas vezes tem relações sexuais antes do casamento e Deus fala não faça aliança antes que você né é antes que a lei antes que a lei seja cumprida como assim? o casamento perante Deus e o mundo né perante Deus e o mundo o mundo eu me refiro no papel na igreja amados existe as leis amém devemos ouvir a voz do Senhor e cumprir as leis e o Senhor ele nos alerta porque não devemos despertar o desejo a erotização amém não devemos despertar carícias antes do casamento é isso que a palavra de Deus nos ordena porque Deus ele tem propósito e mais um uma palavra queridos que vocês possam abrir no livro de 2 Coríntios capítulo 6 para encerrarmos amém não vos prendeis a um julgo desigual com os incrédulos pois que sociedade tem a justiça com a injustiça ou que comunhão tem a luz com as trevas que harmonia há entre Cristo e Belial ou que parte tem o crente com o incrédulo o Senhor nos alerta mais uma vez que não devemos amados nos envolver com pessoas que não professam amém a mesma fé em Jesus Cristo redimidos e lavados pelo sangue de Jesus o Senhor nos diz os que são cristãos nascidos de Deus não devem procurar relacionamentos de pessoas com pessoas amadas que não está no mesmo propósito que você perante o Senhor porque Deus ele trabalha com propósitos Deus une propósitos amém e o Senhor nos alerta queridos que não pode haver harmonia não pode haver aliança essa aliança no mundo espiritual amados ela vai romper a sua aliança com Deus quando você se une com uma pessoa que não não irá edificar a sua fé amém por exemplo uma mulher que se une com um homem descrente ela terá que lutar muito em orações e no mundo espiritual para que aquela alma seja ganha sendo que se Deus tem um propósito ele pode sim preparar antes amém por isso que Deus nos dá muitos livramentos para aqueles que o temem porque Deus ele está separando o seu futuro então amados aprendemos também que os não de Deus queridos será que Deus está preparando para você algo melhor algo que vai abençoar sua vida ministerial também não é somente um desejo pessoal que Deus criou que ele colocou no seu coração mas além disso algo que vai glorificar o reino dele filhos abençoados que nascerão desse matrimônio amém então eu creio que Deus ele une propósito sim na vida sentimental e para encerrar peço que vocês abram mais uma vez em Isaías capítulo 40 verso 31 é um versículo que o Espírito Santo me falou ontem amém mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão andarão e não se fatigarão então amados o Senhor nos diz que se você confia se você medita na palavra e você toma esta palavra como promessa para sua vida ela vai te proteger amém se você crer em Cristo você verá a glória do Senhor amém então o Senhor nos diz que aqueles que esperam nele aqueles que confiam no Senhor confiam nas promessas que permanecem na fé eles não serão desamparados o Senhor irá renovar a sua esperança amém você andará amados pelo deserto que este mundo mas você não vai se cansar o deserto se refere às dificuldades dessa vida amém as acusações satanás que muitas vezes o inimigo usa as pessoas para tirar você do propósito de esperar de confiar no Senhor então amados assim como eu continue confiando no Senhor continue crendo no Senhor porque ele é fiel para cumprir toda promessa debaixo do sol amém glória a Deus queridos que esta palavra edifique a fé de vocês amém deixe o seu like